Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano, conforme prometido no vídeo anterior. Se você não assistiu, ó, clica no cardzinho aí em cima que vai aparecer aí na letrinha aí e assiste lá. É o vídeo que eu trouxe aí mostrando, né, a nova Pet, né, a Pet Raposo. Eu até peguei ela, só que ela tá level baixo, mas assiste lá pra você ver o que que ela faz e tal, como que ela funciona. Opa! Como que é a aparência dela, bonitinho, tá? Enquanto não chega pro Brasil, eu já entrei em outro servidor e trouxe. E eu prometi no vídeo passado, galera, pra situar primeiro, vamos situar o pessoal aí que comenta sem saber a data. Hoje, na gravação desse vídeo, é dia 1º de novembro, tá? 1º de novembro de 2019. Então eu entrei aqui no servidor da Tailândia, mano, pra tentar mostrar aqui pra vocês, pra tentar não, né, pra mostrar a nova skin do Diamante Royale, mano. Essa aqui é a minha conta bem antiga do servidor da Tailândia, já faz um tempinho que eu jogo nela. Eu acho que foi a primeira conta gringa que eu peguei Diamante, né, e agora, nessa temporada, agora, eu não sei se eu vou tentar, porque o lag é muito alto, mano. Quando você joga em outro servidor, pro nosso servidor, o lag fica acima dos 400 o tempo todo. Então, o lag não, o MS, o ping, né, fica acima de 400 o tempo todo. Então é difícil você conseguir fazer trocação, né. Mas vamos lá, galera, vou mostrar aqui pra vocês, então, o Diamante Royale, cara. Pra galera que tava curiosa, pra saber o que diria. Olha só, mano, essa animação, ó, que da hora, mano. Olha, mano, as meninas que curtem aí o canal, ó, cara, vão gostar demais dessa skin. Essa skin é muito bonita, mano, vocês viram que legal? Caraca, mano, olha ela aí, cara. Bonita, hein? Vai chegar para o Brasil agora, tá? É, já chegou aqui no servidor da Tailândia, volta a chegar aqui para o Brasil. Vamos ver no detalhe a skin, né, vamos lá, vamos entrar aqui. E aqui, mano, ó, só, no Diamante Royale, ó, só, ó, só, ó, só, no Diamante Royale aqui da Tailândia, veio fragmentos de cubo. Quem assistiu o vídeo que eu mostrei o passe de elite, no passe de elite tem lá pra você ganhar 10 fragmentos do diamante, né. E eu fiquei na dúvida onde que viria o resto, né. Onde que a gente poderia ganhar mais fragmentos de diamante. Então, aqui no Diamante Royale vai ser um lugar onde vai ter fragmentos de diamante, não, fragmentos do cubo, né. Então, aqui no Diamante Royale é onde vai ter fragmentos do cubo, né. Então, você vai girar, pode ser que você ganhe fragmentos do cubo, né. Mas vamos ver aqui, então, a nova skin aqui, ó, a Lolita Gianshi. Gianshi. Legal, né, mano? Olha só, cara, a animaçãozinha dela, a animação... Você viu que ela tá com a animação da... Ai, me esqueci de quem que é essa aqui, é da Laura, eu acho. Vamos ver aqui, então. Capacete! Esse troço tá me atrapalhando, porra, como não atrapalhar o troço, mano. Fica pendurado na cabeça dela, ali na frente, ó. Atrapalha mesmo, mano. Olha lá a perna, a perninha lá atrás mexe, ó. Ó as tranças. Muito legal, mano, essa parte de cima aqui, legal, né. Só que não tá escrito aqui que esconde capacete, mano. Mas provavelmente deve esconder, né, não é possível. E aqui a camisa. Aqui, ó. Legal também, bem bacaninha. Deixa eu ver o que tem de legal. É tipo um vestidozinho, né, mano. Olha só, ele balança também, tem movimento. Esse cordão ali. A parte de baixo, que seria a calça azul claro ou azul escuro. Qual o seu favorito, né. No caso aqui, ela tá usando duas meias, por isso a pergunta, né. Azul claro e azul escuro. Ó, legal também, né. E o sapato? O sapato sempre, mano. O Free Fire caga no sapato, né, mano. Porque olha só esse sapato, que escroto, velho. Essa rosona ali na frente. Mas é isso aí, mano. Essa aqui é skin. Eu ainda não tenho nenhum ticket de diamante. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que eu possa ganhar algum ticket de diamante. Pra tentar girar aqui. Aqui eu já fiz essa troca. Não tem medo aqui. Não tem medo aqui que tem que ir em eventos. Vamos ver se tem algum lugar aqui nesse servidor. Que faz tempo que eu não entro aqui. Pra ver se eu ganho algum diamante. Pra gente tá tentando rodar ali, né. Aqui, mano. Aqui eu posso conseguir. Aqui, a distância. O que que é isso? Ah, tá. Olha aqui, mano. Olha só que legal esse evento. Se mova no mapa especificamente para ganhar. Ou seja, quando eu completar 3 mil metros andando. Só correndo. Eu vou ganhar um ticket de diamante. Quando eu equipado, no caso, segurando uma arma. E eu andar 3 mil, 30 mil metros. Eu vou ganhar 2 lojas incubadoras. E esse outro aqui é o mais de 2 aqui. É 6 mil. E aqui equipado 60 mil. É 60 mil. Porra, mano. Legal, ó. Mas aqui eu não sei se é equipado com a nova personagem. Acho que não, mano. When you are the world, I keep golden bell. Não sei o que que é isso. No meu inglês tá ouvindo. Vamos lá. Aqui o Joseph. Ah, mano. Aqui pra você escolher. Ó, eu perdi, mano. Tá, vou escolher 3 ou 6. Claro que é 6, mano. Que loucura. Quem que vai escolher 3 se tem 6? Cada uma, velho. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui a gente já viu. Isso aqui a gente já viu. Isso aqui não vi. Ó, tem esse outro aqui. Correta, não. Se responda a pergunta correta, né? Ah, um C. É correta. Resposta correta. Sua pergunta correta. Ou não. Isso aqui lá. Hoje é dia 4 do 11. Só dia 4. Vai ter um questionário aqui sobre o Joseph. E respondendo corretamente vai estar ganhando a caixa de arma antiquada. Legal, mano. Outro evento. E aqui é um evento que eu vi a Sara de Lima falando sobre isso aqui. Aliás, um abraço, Sara de Lima. E o Ferré P.E. também falou sobre isso aqui, tá? Sobre que as pedras, né? Que muita gente tava comentando que talvez a Galena desistiria de fazer a incubadora, né? Não ia ter mais a incubadora. Mas pelo visto, mano, vai ter ainda, ó. Porque tem troca aqui, ó. Vai virar tipo uma loja, ó. Pra quem tem muitas pedras e projetos, vai poder trocar, ó. Por essas skins de armas aqui, né? Legal. E o evento que deu de 30 dias. Deixa eu ver. Não tem nada. O único lugar que tem que eu ganho vai ser correndo lá. Então eu vou ter que fazer umas partidas aqui correndo. Pra poder pegar esse voucher aqui. E tentar pegar essa nova skin, né? Mas já comenta aí o que você achou a respeito também dessa nova skin, cara. Aqui. Olha a animação de novo. Muito da hora, hein? Ó. Ah. Vocês estão ligados aqui uma coisa? Vamos de novo. Aqui é ela, normal. Ela tá tentando atirar na fita, velho. Aí a fita vem gruda na testa dela. Pronto. Aí ela vira tipo um dia, ó. Tá ligado? Quando aqui tinha gruda ali nela, ó. Não tinha me atentado pra isso, cara. Legal, né? Ouro Royale falta 40 dias. A Royale, 4 dias. E a incubadora faltam... Quantos dias? Quantos dias? 13 dias, mano. Aqui em cima. 13 dias, ó. 13 dias. Então, sim. Muita gente talvez vai perguntar o que que tem mais. Vamos ver o que que tem mais aqui. Tem paraquedas. Olha, mano. Eu vi um cara usando esse banner agora há pouco, ó. Esse avatar aqui. Legal. Olha, tem emote aqui dentro. Outra coisa, cara. Que eu ia... Olha, mano. Que legal os tênis. Masculino e feminino. Outra coisa que eu ia comentar, galera. Que eu não falei no outro vídeo passado. Foi a respeito do emote do passe de elite, cara. Não tem emote nesse passe de elite, cara. Se vocês entrarem lá no seu... Aqui é a mesma coisa. Não tem emote, cara. É o primeiro... Acho que é um dos primeiros passos de elite. Se for o primeiro, não sei. Me corrija aí. Que não vem... Não vem o emote, cara. Aqui, ó. Aqui que eu falei. Aqui tem o fragmento do cubo. São 10 fragmentos de cubo, né? É praticamente um cubo, não é isso? Deixa eu voltar aqui na loja. Deixa eu ver aqui. Quanto que é pra trocar lá? Ah, né? É daqui em resgate. Cubo mágico é fragmento de cubo. São 100 fragmentos de cubo pra você juntar pra um cubo. Ou seja, mano. Eles falaram, falaram e deu tudo na mesma, né, mano? Continua a mesma coisa. Aqui tá o Venom. Tá as mesmas skins aqui no cubo mágico. Não atualizou pra cá também. E no Brasil também tá a mesma coisa, né? E no normal aqui, ó. Tem isso aqui. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. A galera sempre cobra aí, né? Pra gente mostrar a loja e tal. Vê o que que tem de novo aqui. Aqui é de novo. Só tem isso aqui. A granada do Halloween. Que pra nós veio ali num evento. Se não me engano que evento foi. Eu sei que teve alguma coisa de evento. Que veio essa granada aqui, ó. Com esse gelo. Muito bacana. A Scar. Que Scar é essa? Scar, assassino fantasma. E aqui a MP40, coelho maluco. E a areias escaldadas, né? Nas prestações eles têm o Hayato. O pet pantera noturna. E o pet panda. Nos pacotes. São quase o mesmo. Só que aqui tem descontos. Tão vendo aqui, ó. 60%, 60%. Né? Tem muitos descontos. Personagens estão aqui na moda. Aqui, mano. O legal dessa loja que eu acho legal é essa máscara caveira que eu tô usando, ó. Tanto que não tem mais ela pra vender aqui. Vocês estão vendo? Não tem mais ela aqui, ó. E eu consegui ela logo quando eu criei a minha conta. Eu consegui essa máscara. E essa máscara é uma das máscaras que ainda não veio para o Brasil, cara. Eu vejo muitos youtubers também. Muitos não. Acho que uns dois ou três só. Que fazem previsões, né? Eles conseguem abrir o arquivo do Free Fire. E mostram as coisas que tem lá. Eu tô vendo... Eu tô acompanhando o 4AFF. 4GodFF, uma coisa assim. No Instagram. Ele mostrou muita coisa bacana. Muita coisa. Muitas espinhas. Muitos capacete. Roupa. Tudo. Tudo muito da hora. Que pode vir para o Brasil. Ele comenta até dizendo que vem para o Brasil. Mas eu acho que não vem, mano. Sabe por quê? Assim como essa máscara não veio para o Brasil até hoje. E olha que essa conta aqui eu já tenho há mais de seis meses ela. E ainda não veio para o Brasil. Então tem muita coisa que eles lançam só em outros servidores. E não lançam no servidor brasileiro. Então naqueles arquivos, por exemplo, o meu Free Fire que é original mesmo. Baixado pela Play Store. Então ele tem esses arquivos aqui dentro. Só que não chegou para o Brasil, tá? Mas comenta aí o que você acha a respeito dessas skins exclusivas que vem para outros países. E não vem para o Brasil. Você gosta? Você gostaria que viesse? Claro, eu acho que todo mundo gostaria que viesse, né? Mas galera, é isso então. O vídeo era mais só para mostrar mesmo aqui a nova skin aqui do Diamante Reale. Que é essa aqui, ó. As meninas devem estar achando muito da hora. Essa skin é bonita, hein? Então galera, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve. Ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos, beleza? E galera, eu não sou muito de fazer isso não. Mas eu vou fazer aqui no finalzinho do vídeo. Para quem assistiu até agora, né? Vamos deixar um comentário para quem... Vamos deixar um salve aí. Para quem comentou no último vídeo lá, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem o Nathan Mendes. Essa raposa é muito preguiçosa. Salve, Nathan Mendes. Daniel Clipes. Manda salve. Se esteja mandado, salve aí, Daniel Clipes. Denis Brueseno. Esse aqui eu acho que é de outro servidor. Acho que é da Espanha. Não sei. Escreveu em espanhol, né? Dona-me uma máscara. Please, fans, número um. Mano, eu gostaria muito de te dar uma máscara. Para você não ter condições financeiras também, mano. Então, vamos... Quem sabe futuramente. Vamos lá. Bruno Silva. Me adiciona para a gente jogar. Bruno, eu quase não estou adicionando ninguém, mano. Mas vamos ver aí. Vamos ver. Free Fire BR. Primeira a ver o vídeo completo. Valeu, Free Fire BR. Muito obrigado. Esteja sempre por aqui. Valeu? Deixei like lá no seu comentário. Matheus Silva. Oi. E aí, Matheus? Beleza? Matheus está jogando direto com a gente. Um abraço aí para o Matheus e para o João, o Luke, né? Marcelo Batista. Primeira a dar like e compartilhar. Obrigado, Marcelo Batista. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você for inscrito, ativo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu? Vamos lá. O MTB Morfeu. Salve, MTB. Menor FFBK. Manda salve. Está mandado salve, menor. Valeu. Obrigado. E o Pablo Play Game. Mano, o cara manja muito. O cara joga para caramba. Ele tem um canal aqui, tá? Passa lá e fala. Vim pelo Marcelo Tech. Beleza? É isso aí, galera. Então, esses são os primeiros salvos aí. Eu quase não faço isso porque dá muito trabalho para editar no final. Mas, tá aí, né, mano? Valeu. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui.